Olá, bem-vindo aqui ao JR News Talentes, que você acompanha sempre no final de semana, sempre no sábado e domingo. Lembrando que nesse horário, de segunda a sexta, você acompanha o Jornal da Record News. E tudo isso que você vê aqui, sempre em duas plataformas, aqui na nossa Record News e no nosso portal, que é o r7.com, inclusive com as gravações, tudo para você acompanhar o pessoal que toca aqui no Jornal da Record News. Bom, hoje a gente vai falar sobre blues, mas não é qualquer um. Nós vamos falar do Theo Werneck, um grande homem, um grande pesquisador do blues. E olha, eu acho que ele se tornou quase que uma lenda do blues aqui no Brasil, principalmente porque ele foi atrás dos blues esquecidos. E ele montou um show do blues da década de 30 e 40, conhecido com o nome de Raiz do Blues. O grupo se chama Theo Werneck Blues, com o Theo no violão, aliás, um violão especial que você vai ver daqui a pouquinho. E vocais, ele canta também. E na gai tem um cidadão aqui extraordinário. Você vai ver o que ele vai fazer com essa gaiça. É o BG. Eles foram atrás da sonoridade mais rústica do blues rural. E olha, nomes como o Skip James e o Robert Johnson foram alguns dos lembrados. Só para entrar assim no set list das apresentações que você começa a ver agora. E olha, nomes como o Skip James e o Robert Johnson foram alguns dos lembrados. E olha, nomes como o Skip James e o Robert Johnson foram alguns dos lembrados. E olha, nomes como o Skip James e o Robert Johnson foram alguns dos lembrados. E olha, toma, toma. And the black baby cried When he came into this world That doctor spanked him And the black baby cried Everybody thought he had a life And that's why the black baby died Vai lá, Alexandre Lord, was I born in Mississippi When it's so hard to get ahead Oh, Lord Whilst I'm born in Mississippi It's so hard to get ahead Every black child born in Mississippi You know the food child was born I'm born in Mississippi I'm born in Mississippi I'm here with a Eliana I'm here with a H.D.C.T. I'm here with a DJ I'm here with them I've been here with them Those years Quem é o teu companheiro? Alexandre Amorim O Homem da Gaita O Homem da Gaita Ele é o especialista Tá faltando um, que é o Paulo Que não pôde vir Porque ele trabalha fora de São Paulo Seria toda uma logística meio difícil Mas o espírito da banda é esse Tá aqui recuperado Tá inteiro aqui, inclusive Tá Tô vendo que o nome do autor, Eleanor Born Dead Quer dizer, já nasceu morto Não, Born Dead é o nome da música Ah, Born Dead é o nome da música? É, essa música é meio uma música de protesto Porque ele diz que todas as crianças negras já nascem mortas Nascem mortas Putz, velho É, como o rap aqui fala, né? Que já nasce como sendo de estatística, né? Extraordinário É um paralelo bem grande também E muita coisa com o samba Eu sinto muita proximidade Essa coisa da música feita por filho Por escravo, por filho ou por neto de um escravo Tem muita similaridade Tem uma raiz ancestral comum, é isso? Que é a música da A fusão da música europeia O lado celta Que sai da Irlanda Da Inglaterra Para os Estados Unidos O nosso que traz os portugueses Os italianos, os espanhóis Vem pra cá Toda essa influência mistura com a África É daí que nasce, né? A diáspora cria toda essa Agora, Theo Esse violão que você está utilizando Ele é um violão próprio para o blues? Ele é Não sei se próprio, mas ele é perfeito Ele é Porque ele é um violão inteiro de metal, né? O corpo Aqui dentro ele tem um cone de alumínio Em vez daquele buraco normal Tá, é verdade As cordas estão suspensas sobre esse cone Então você tem uma potência É como se eu fosse um alto-falante mecânico Sem o imã Sem eletricidade Então ele Isso aqui seria um violão normal Tá Agora esse aqui é assim, ó Agora, por que que eles utilizavam isso? Porque cantavam na rua? Para ser usado na rua Na rua? Para ter uma projeção Mas você não tinha um trabalho de amplificação ainda sofisticado, né? Você tinha uma coisa simples Ainda embrionária Aquelas... Então fala de 1930, 40, por aí Aquelas células, né? Não tinha ainda uma potência E os caras perceberam que esse instrumento era perfeito Para trocar nas orquestras Porque a hora que subiam os metais Na orquestra, subia todo mundo, né? Todo o pessoal das madeiras aqui, das cordas, né? Sim, desapareceu Desapareceu E eles inventaram um violão que pudesse trabalhar junto Sim E aí os negros viram e falaram Pô, esse aí para tocar na rua é perfeito Passaram a utilizar, então Passaram a utilizar E criou essa sonoridade que é meio a cara, né? O bottleneck, slide Que a princípio foi feito com um bico de garrafa mesmo Botoneck, aquele fim da garrafa E essa maneira como ela desliza pelas cordas, né? Que cria esse lamento Aí já entra uma outra influência Que é a da construção das estradas de ferro pelos chineses Pelos chineses? Então você tem uma... Esse band Alguns livros você encontra Que o band é esse... Isso viria da música chinesa, da música oriental Teria, então, a influência dos chineses? Os chineses vieram pelo Pacífico E vieram para construir estradas de ferro Como escravos Mais ou menos, é mesmo emigração? Não, 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 era escravo amarelo É, é Era, era escravo amarelo Era chamado de Cullis Exato, agora você foi na veia Eu estudei um pouquinho de história dos Estados Unidos Ah, então você sabe do que eu estou falando Aí tem essa mistura da chegada até daqueles instrumentos Que os chineses fizeram E o músico que está trabalhando Ele está olhando para o outro lado Como o nosso caipira aqui também Que viu aquela viola de dez cornas E falou Hum, vou fazer uma para mim O senhor Feudal lá na Casa Grande Ele deixou o instrumento em algum momento Esquecido ali Esquecido ali O povo foi lá, pegou e começou E as afinações são parecidas Por isso que eu falo Dessa vinda da música europeia com a africana Porque tem afinações Por exemplo, essa afinação aqui Lá seria D open, né? Ré aberto Se você botar um capotrasto aqui Mi aberto Mi open Aqui chama cebolão Ah, é? É a mesma afinação usada na viola caipira A afinação em sol Aqui chama rio abaixo Ela chama D open Então, são coisas muito parecidas Muito próximas Podemos ouvir mais uma? Vamos ouvir Qual o Theo? Eu vou tocar agora Theo é só Theo ou tem Theo? Theo Werneck Theo Werneck Theo Werneck Não é Theo alguma coisa? Não, é do meu sobrenome Meu nome na verdade de batismo É Marcos Teobaldo Werneck Então é de Teobaldo É do meu sobrenome Da família Teobaldo Porque eu tenho um irmão chamado Theo Ah, então eu? Mas não é Teobaldo Eu toda classe que eu estudei tinha Marcos Então a gente sempre ficava com o sobrenome Claro, sobrenome, tá E aí do Teobaldo Ficou o Theo O Theo Na minha família tem uns cinco Tem tudo Theo Mas é Theo o quê? É Teobaldo? É Teobaldo É família Não, é o nosso sobrenome de família Você não vai acreditar O meu irmão Theo Sabe como chama? É Theo Frasto A gente chama ele só de Theo Quando a gente chama de Theo Frasto Ele fica meio bravo O nome dele é Theo Aí você acaba lutando A short version Acabou reduzindo Nós vamos tocar um Ah Vou tocar num bandolim de 1924 Pode? Deixa eu ver 1924 É o ano que teve uma revolução aqui no Brasil Inclusive em São Paulo Já ouviu falar disso ou não? É uma daquelas revoluções telentistas Aconteceu em 1924 aqui em São Paulo Ó Eu tenho uma ideia Mais ou menos faz tempo Nessa época Minha tia Nena Estava com o seu bandolim Sua tia Nena Morava onde? Morava em São Paulo? Morava em São José do Rio Pardo São José do Rio Pardo Eu vou precisar de algumas letras Que estavam ali Claro Peraí Que eu esqueci Quem foi que pegou as letras aqui Devolve rapidinho as letras pra cá Ou devolve as letras Ou nós vamos chamar a polícia Mas eu posso cantar sem elas também Peraí Peraí Deixa eu ver se eu acho as letras aqui Estamos aí Tá Essa música é de um bluzeiro Chamado Mississippi John Hurt Sim E esse cara O Mississippi John Hurt Por favor Com licença Ele é um dos pilares da música country Porque esse blues que a gente toca Você segura aqui Não, não É que a gente Esse blues que a gente toca É chamado de country blues Isso aí Blues do campo, né? Justamente ela não quer ficar Tá, mas vai ficar O que nós vamos botar ela aqui direitinho Ai, matou E My Creole Ballet My Creole Ballet By Mississippi John Hurt John Hurt Ele No meio vocês vão ver Que ela tem esse espírito Da música country americana Ele é usado como referência Ele era negro Foi redescoberto nos anos 60 Então Na história da música americana Ele tem uma importância muito grande E é interessante que Repete muito, né? É É um lullaby Que a gente fala Vamos lá Quase uma canção de Niná Mas ele está declarando um amor, né? Eu costumo sempre dedicar Para a minha tia Nena Que me deu o bandolim Que estava quebrado aqui E ela falou Um dia você vai encontrar Alguém que restaure E eu acho Chegou o dia E é que hoje ele está tocando I love a whale My darling baby My creole bear My creole bear I love the wind My darling baby My creole bear My creole bear I love the whale I love the whale Anyone can tell When stars shine I'll call you mine My darling baby My creole bear My dreaming My prayer My dear My dear My dear My dream My dream Amém. I love the wind, I love the morning, when the stars shine, I call the mind, my darling baby, my crioulo. Putz Guilherme, que bacana. Impressionante, né? Impressionante, sororidade. 90 anos, cara, você é mais velho que eu. Bom, além de você ter trabalhado aqui na Record, você trabalhou também onde? Demais, no SBT, na Globo, trabalhou na Cultura, acho que só trabalhando na mesma época na Cultura ou não? Acho que sim, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Revistinha. Revistinha, me lembro disso. Estou aí faz tempo também. É, lógico, faz tempo, claro, sem dúvida alguma. É, mas bastante trabalhos, eu trabalho como ator, estou fazendo muito cinema, fiz um filme lindo agora, chamado Colegas, quem puder assistir aí está nas locadoras já, que é a história dos três meninos com síndrome de Down. Colegas, você viu o filme? São Colegas, muito bonito. Fiz o da Regina Casé, novo, vou fazer o da Denise Fraga. Estamos aí, e estamos participando desse festival maravilhoso que é o Circuito Cultural do Interior. Circuito Cultural do Interior? É, são vários artistas indo para as cidades do interior, lugares que talvez na história da minha carreira não tocasse, se não tivesse essa oportunidade. A gente acabou de fazer Valparaíso, a gente fez Buritama, que lugares, que lugares maravilhosos. Buritama você consegue ver o Rio Tietê como se fosse um oceano, tem prainhas, você nada nele. Aí a gente foi pra Penápolis, essas três cidades, Valparaíso, Buritama e Penápolis, que é uma coisa meio em direção a Goiás, assim, pro Centro-Oeste. Sensacional, público maravilhoso, som tudo funcionando, a gente foi super bem recebido. Bom, deixa eu perguntar o seguinte, eu me explico uma coisa, por que tem tantas gaitas aqui? Ah, explica isso aí. Bom, aqui a gente, eu tenho várias gaitas, porque cada uma tem uma tonalidade diferente, né? Por exemplo, essa daqui em Ré. A mesma, o mesmo orifício aqui que você aspira, passou a essa nota, né? Na mesma gaita, só que nesse caso em Dó, já muda. Então, cada música, dependendo do tom, eu mudo de gaita. Essa é uma gaita cromática. Cromática e harmônica, o que significa? Ela é uma gaita que você... É nacional isso? Essa é nacional. É aquela marca nacional? É, é a marca da camiseta. É a que fabrica... Aquele pedacinho do trem. Que fabrica essas gaitas aqui. Tem uma composição dele, que é um trem que a gente toca no show, que é super bonita. Ah, é? Aquele pedacinho do trem. Aquele pedacinho do trem. Amém. Amém. Só um trechinho. Mas essa gaita aqui, ela é diferente das demais, porque você consegue fazer os semitons, os sustenidos. É um registro, é uma chave, onde você pode aumentar o meio tom da nota ou descer, por exemplo. Então você tem todas as notas, né? Assim, na música você... o público conhece dó, ré, mi, fa, sol, la, si. Mas entre essas músicas, entre essas notas, você tem alguns semitons aí. E essa gaita, ela é própria para isso, para te facilitar você criar essa sonoridade, criar essas notas. Diferentemente da gaita diatônica, né? Que ela já é preparada para ser tocada no tom aqui, né? Então ela, aparentemente, só tem as notas conhecidas, mas você tem os semitons também, que são formados pelos bendes, que o Théo falou. De novo o bend, que é aquele tom, som... Opa! Que é essa descida da nota. Ele mexe com a língua e dá o bend na nota. Essa oscilada da nota, né? Que é o grande truque do blues, que é a essência da gaita. Esse é o pulo do gato ou não? Esse é o pulo do gato. Aprendeu isso, aí já é um passo. Já é um passo, né? Agora, Théo, você tem mais um instrumento aí, qual que é? Tem esse aqui. Um Delvecchio. Delvecchio não... Esse é o Delvecchio? É, esse é brasileiro. Essa fábrica existe? No mesmo princípio do cone. Existe ainda... Aliás, quem quiser, vai lá e encomenda, que assim eles não acabam. Vai lá, pede para fazer um instrumento para você, que agora é mais sobre encomenda. O Aurora. O Aurora. Aqui é de São Paulo. Esse instrumento, fora do Brasil, está valendo muita grana. Ah, é? Até os gringos querem. Só a gente aqui que não percebeu... O valor deles. Para variar, né? Bom. E esse instrumento, ele é o mesmo princípio do cone. Tá. E esse instrumento, ele é o mesmo. E esse instrumento, ele é o mesmo princípio do cone. É barato deles e are driven hot. É barato deles e are found. Música Teo, como é que as pessoas acompanham o teu trabalho, além, obviamente, do seu trabalho no teatro, no cinema, na televisão e tudo mais? Onde é que o pessoal olha aí na internet? Como é que eu faço? Tem, a gente tem uma página no Facebook, Telverneck Blues Trio Oficial, tem a minha página Telverneck, tem do Alexandre Amorim, tem a do Paulo Tonela, tem um monte de vídeos no YouTube, e a gente fez um disco, o disco tá pronto, gravado como na antiga mesmo, mas a gente tá atrás de captação, porque as autorizações são muito caras, são clássicos da música americana, E hoje em dia, com o advent da internet, os advogados estão correndo muito, você posta um negócio com nome, já veio um cara, eu acho muito legal Então nós queremos fazer bacaninha, queremos lançar direitinho, com código de barra na lei, então nós estamos captando e aceitando parceiros Tá, como é que entra em contato então? Pelo Telverneck Blues Trio Oficial ou na minha página Telverneck, é só dar um clique lá, mensagem, todo mundo pode mandar, não precisa ser amigo pra... Tá Então querendo contratar a banda também ali Tá, como é que faz pra contratar a banda? Também ali? Ou na Casa do Batuque, casadobatuque.com.br, que é a nossa produção Casadobatuque.com.br Tudo junto, casadobatuque.com.br Tá, e aí pode contratar então pro show O show ali também Pra vocês completarem, como é que é? YouTube também Ah, já falei dos vídeos Tá, pra vocês terminarem o pé e o período pelo interior de São Paulo Já pegaram a parte do interior, agora vamos no litoral, vamos na Mogi das Cruzes Nós vamos até bem cedo pra poder pegar uma praia Pegar um bronzeado Pegar um bronzeado, porque os bichos estão brancos Agora me explica uma coisa, por que a escolha desse período do jazz, do 3040? É o seguinte, a gente começou a notar, indo a shows aqui no Brasil, que o blues do Brasil Ele ficou muito voltado pro blues elétrico da Chicago do fim dos anos 60, 70 Então você tem uma influência muito grande de Bud Geynison daqui Steve Ray Vogan, sobretudo, é o mais tido como referência Eric Clapton, e o Eric Clapton a parte mais elétrica Então a gente ia num show e falava assim, pô, mas e esse outro lado do blues? Não tem ninguém fazendo E era o que a gente mais curtia, porque eu tinha uma pesquisa muito voltada Tem uma frase do Manuel de Barros que meio que norteia as coisas que eu penso assim Eu não caminho pras origens, eu caminho para o fim Não, desculpa, eu não caminho para o fim Caminho para as origens E essa coisa, eu sempre que aprendi um blues Eu queria assim, mas quem será que influenciou esse cara? Quem me deu blues foi minha mãe Numa história, eu peguei um disco de Jimi Hendrix, isso foi nos anos 70 Aquela coisa mais difícil do mundo era conseguir um disco Aí eu só ouvi uma música A minha mãe entrou no quarto e falou Filho, por que você só ouve essa música? Eu falei, mãe, é porque eu adoro esse rock Aí ela falou, mas isso não é um rock, isso é um blues Aí ela me deu blues Eu falei, blues? Ela falou, é filho, aí ela me contou a história do que era A música Hey Joe, do Jimi Hendrix E aí eu fui indo para trás De quem que o Jimi Hendrix tinha influência? John Lee Hooker, Buddy Guy E o Buddy Guy e o John Lee Hooker de quem? De Robert Johnson E aí fui indo E aí foi uma pesquisa ao contrário E aí chegamos nessa maravilha E aí a gente resolveu tocar esse repertório porque ninguém tocava também Sem dúvida Hoje tem um monte de gente tocando, graças a Deus Que bom Quanto mais melhor Bom, podemos ter uma saideira ou não? Vamos, vamos Vamos na saideira ou um clássico O clássico, qual é? Podemos tocar do Robert Johnson Ou When You Got A Good Friend Ou Crossroads Nossa, posso pedir ou não? Pode Dá licença, eu pedi para tu Porque todas as horas pedem, eu não pedo nada Pode tocar o Crossroads Vamos embora Vamos embora Crossroads As nossas histórias I went down to the crossroads Fell along my knees I went down to the crossroads Fell along my knees I asked a lot of both Say for me If you'll please Standing at the crossroads I tried to flag a right Standing at the crossroads I tried to flag a right Everybody seemed to know me Everybody passed me by Sun go down, boy Dog gonna catch me here Oh, sun go down, boy Dog gonna catch me here I ain't got no lovin' Sweet woman and lovin' to you, my girl Ah, dear You can run, you can run Tell my friend, boy I ain't Willie Brown You can run, you can run Tell my friend, boy Willie Brown That I'm standing at the crossroads I believe I'm singing Down I ain't got no lovin' 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 Legenda Adriana Zanotto